Portugal é a mar é o novo mapa que representa a realidade territorial do país, uma realidade que vai permitir aos jovens compreenderem que Portugal, afinal, é enorme. Portugal não é apenas uma estreita faixa costeira ao ocidente da Península Ibérica, é também uma grande zona económica exclusiva, três zonas económicas exclusivas, associada ao continente, a arquipela da Madeira, a arquipela dos Açores, a terceira maior da Europa, com uma dimensão que corresponde mais ou menos a 15 vezes o território do continente, mas é também uma enorme plataforma continental, de acordo com a nossa candidatura apresentada nas Nações Unidas, uma das maiores do mundo, com uma extensão de cerca de 40 vezes a extensão do território continental. Apresentada no Palácio de Belém pela Ministra da Agricultura e do Mar, a carta retrata agora à realidade territorial do país, nomeadamente a dimensão marítima. O nosso entendimento foi de mostrar o que é o nosso país na sua real dimensão e aqui podemos ver as três zonas económicas exclusivas, portanto a zona adjacente ao continente, a zona do arquipelago da Madeira e a zona do arquipelago dos Açores estão assombreadas e aproveitámos para colocar em tracejado, porque isto é uma candidatura que ainda vai ser devidamente analisada e ponderada e depois aprovada, mas em tracejado está a nossa candidatura às Nações Unidas para a extensão da plataforma continental. O novo mapa de Portugal, que o Ministro da Educação faz questão de ser estudado nas variadas perspetivas. Mas nós temos inúmeros pretextos que não são pretextos, são razões reais para falar sobre o mar e para utilizar este mapa nas nossas salas de aula. História, a atividade económica atual, a atividade, a geografia, a exploração dos oceanos, a exploração das plataformas continentais, o que é a continuidade geológica, o que é que é uma zona económica exclusiva e como é que tudo isto joga no conjunto da nossa economia e da nossa geografia. A criação do slogan Portugal é mar inscrito no mapa tem como objetivo a perceção de que Portugal será um país com 97% de mar.